Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais uma dica de classe, dica de anexo como se preferir chamar E ontem pra quem acompanha o canal viu que eu joguei com essa pistolinha aí M1 Irons Ainda jogando com todas as armas, então hoje aqui eu vou fazer a dica de classe com ela Então vamos sem boeira né meu parceiro Vamos testar ela aqui no stand de tiro antes de mais nada né Eu não sei se ela tem o dono de longe, vamos ver quantos tiros ela deu 1, 2, olha ela mata com 2 tiros de longe Aquela ela matou com 3 Como vocês podem ver ela não tem recoil né meu parceiro O anonsite dela também eu acho muito bom, não acho necessidade de colocar outro Ela tem 6 balas só, isso aí é um pouco ruim Pra tu matar, tu consegue matar o 2 Isso tem que ser muito bom pra tu matar 2 e recarregar Normalmente tu matar 1 já tem que carregar Então vamos lá, vamos arrumar aqui então Vamos começar direto pelos acessórios aqui Bom, não tem nenhum acessório pra aumentar as balas dela infelizmente né meu parceiro Então a gente vai colocar o que? Mira laser pra que? Pra melhorar o seu hipfire meu parceiro Como ela é uma arma aí Uma pistola, o hipfire dela É muito bom de ser usado, já que ela não tem recoil também Então mira laser ali Pra dar uma ajudada aí no hipfire e foda wing Ranhuras avançadas que vão aumentar o alcance do seu dano máximo Muito bom isso aqui E um outro aqui Sacada rápida cara Pra sacar a sua mira mais rápido Como ela é uma pistola ela já saca mais rápido E que isso aqui vai ser muito mais Então você vai levar uma vantagem aí Quando você pegar o inimigo de perto né cara Então vamos testar no stand de tiro de novo Ela tá com o laser, olha só o laser vai até lá Vamos ver quanto, olha só Olha só a velocidade que ela mira gurizada Se liga É muito rápido cara Se você ganhar uma grand fight Tu vem no cara aqui, te mira e mata ele rapidinho Vamos testar aqui Vamos ver se o dano aumentou com Com Ranhuras avançadas Bom, ainda precisa dar dois tiros Um, dois Ó, isso aqui agora vocês viram? Pra matar aquele lá também teve que dar dois Então aumentou um pouquinho o dano aí Pra mais distância Então vamos embora As vantagens cara Vantagem um Sem alarde Vantagem dois Você pode escolher entre os periféricos E o olho cego Eu sugiro que você coloque aqui os periféricos Aqui você escolhe dois Você coloca aqui o sup de explosão Que quando você der os pulos Você não vai aparecer no minimap Que quando você dá o double jump Aparece uma onda Na onde tu deu o jump Então que isso aqui não vai aparecer E o terceiro oportunista Né cara? Quando acabar sua munição Você pega do chão Vamos agora a série de pontuação Primeiro aqui é o system hack Segundo aqui eu sugiro que você coloque o bombardeio Aí vai de você colocar o bombardeio adicional ou não Se você acha que vai conseguir pegar Você coloca Que daí precisa de 1025 pontos pra pegar E aqui no terceiro Hairbird Com o upgrade aqui Agressor Que vai deixar A máquina vai controlar ele aí E vai ficar andando no mapa Beleza Então era esta a classe de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui Dessa arma Espero de verdade que tenha ajudado vocês Caso você não seja inscrito e quer receber novos conteúdos Não se esqueça de se inscrever aí embaixo Beleza? Então eu vou me pedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!